Everaldo, na Agro Jardins Garden Center, a gente encontra todos os tamanhos em ajardinamento. Com certeza, Márcio. Até aqui atrás nós temos uma espécie bem nobre, que são as patas de elefante, e temos também um buxos oriental. São plantas bem nobres, como as yucas também podadas. São novidades que trouxemos para essa temporada desse final de ano agora. E lógico, Márcio, os tamanhos começam de 80 centímetros no metro, até plantas adultas de 4, 5, 6 metros, que estão inclusive ensadas com guindaste em prédios e em obras particulares. Para todos os tamanhos, para todos os tamanhos de jardim, Agro Jardins.